Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o padre Carlinhos, nós estamos nesta caminhada de conhecimento para sermos bons cristãos e falamos um pouquinho a respeito de nós mesmos, né? Para a gente se conhecer bem e agora chegou um momento importante. Sabemos que como seres humanos nós nascemos para vivermos em comunidade. Viver em comunidade faz parte da nossa vida. E por isso então eu convido a vocês a se perguntarem, Será que nós, enquanto pessoas, estamos procurando viver em comunidade, procurando ajudar uns aos outros? Digo que um ponto para que a gente possa crescer individualmente é viver em comunidade. É através da comunidade que a gente experimenta de fato o que é o perdão, o que é a solidariedade, o que é a paciência, né? E acima de tudo, quando a gente ajuda um ao outro, a gente cresce bastante, né? Todos nós temos essa tendência de muitas vezes de não precisar do outro, de não querer precisar do outro, dessa coisa do individualismo. Corra disso, né? Do momento em que nascemos até o momento em que partimos, a gente sempre vai precisar um do outro. Por mais que você seja estudado, por mais que você seja sábio, a gente sempre vai precisar da ajuda do outro. Sem medo nenhum, isso é importante. Só vamos conseguir crescer e evoluir como ser humano com a participação um do outro, né? O próprio Cristo, muitas vezes, mostrou muita preocupação a respeito dos apóstolos nessa questão de viver comunitariamente, né? Uma coisa que a gente deve evitar bastante, seja dentro da nossa casa ou na comunidade, é a questão da competição. Muitas vezes o que nos afasta das nossas amizades, da ajuda, da solidariedade, é o espírito de competição. É preciso lembrar que o Espírito Santo deu a cada um de nós dons e carismas para colocarmos sempre em favor da comunidade. Olha, e não tem coisa melhor quando a gente vai no fim da noite, no comecinho da noite, nós dormirmos e pensarmos assim, que bom que eu pude fazer a diferença na vida de alguém. Por isso eu pergunto a você hoje, para você refletir ao longo do seu dia. Você vive em comunidade ou você é daqueles que fica afastado, que não se preocupa muito? Viver em comunidade é tudo de bom. É crescimento para nós, é crescimento para a comunidade e Deus gosta muito disso. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto